O Desatento Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Eu vi seu silêncio um dia e morrer Ver os sinais que você dá Distretamente baixo o pé Deixo os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Errou a voz e leve tempos demais Deixei uma fusão de coisas pra trás Deixei só olhar pra mim Eu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos graus deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você fica dando sinais E na vida Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente baixo o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vim olhando pro nada Então você teve tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei só olhar pra mim Eu bem nunca te vi assim E só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos graus deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Nem só de amor se vive uma relação Que você vinha dando sinais Que eu não vi Nem só de amor se vive uma relação Nem só de amor se vive uma relação Deixei uma porção de coisas pra trás Eu bebi E só de amor se vive uma relação Nem só de amor E quantos graus deixei cair Será que já Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Eu não vi Eu não vi